Te amo Te amo Eu vou te amar Foi difícil quando eu acordei E meu mundo desabarra Só Deus sabe como eu chorei Tentando te espaçar Mas meu coração se enganou E agora Se você não me quer Põe um fim na nossa história Espero que essa noite a gente possa se encontrar Pra gente conversar E se acertar Pois tudo o que me fez de errado Deixei pra lá Só não sei o que pensar Se vou deixar rolar Meu medo maior é brincar com sentimentos Pois sei o que eu passei Foi grande o sofrimento Me recuperei E tive que mudar O meu jeito de agir O meu modo de falar Será que isso é meu destino? Nem sei o que pensar Se tem outro caminho Não consigo disfarçar Eu vi que as palavras Simplesmente não são tudo Prefiro os olhos Dizem muito sendo mudos Vou te mostrar que eu não sou só mais um Como outros É sério menina eu te digo Vou te mostrar que eu não sou só mais um Eu quero te mostrar Meu jeito de amar Não me faz chorar Isso não é bom Isso não é bom Eu preciso que você Me dê seu perdão Vem pra cá que eu vou te amar E te peço em minar Não me faça mais chorar Isso não é bom Espero que essa noite a gente possa se encontrar Pra gente conversar E se acertar Mas tudo que me fez de errado Deixei pra lá Só não sei o que pensar Se vou deixar rolar Espero que essa noite a gente possa se encontrar Pra gente conversar E se acertar Mas tudo que me fez de errado Deixei pra lá Só não sei o que pensar Se vou deixar rolar Não sei o que pensar Agora tem que ser de errado Eu tenho que ser de errado Não sei o que pensar Eu tenho que ser de errado E se acertar Obrigado.